Bom, então esse aqui é o nosso GPS Montana 650, ele já está ligado aqui, já com uma carguinha de bateria, quero mostrar ele para vocês, fazer uma breve apresentação, então aqui ele já te dá, ele tem o sinal, se o sinal está fraco, está forte, bateria, a hora, a data, aqui o menu principal, onde ele vai dar a parte de bússola, para onde, e todo o touch, todo o toque na tela, e faz alteração automática da tela, então aqui ele tem uma retroiluminação, quando ele fica parado ele pré-economiza energia, aqui a gente tem o menu principal, onde a gente tem configurações, computador de viagem, câmera, registro de elevação, porque ele já tem o altímetro barométrico, vista 3D, visualizador de fotos, das fotos que você já tirou, a parte de geocaching, ele transfere dados sem fio para outros aparelhos aparelhos da Garmin, que tem esse recurso também, ele altera o perfil, tipo, para perfil náutico, perfil automotivo, fitness e assim por diante, esse é o menu principal, tá, então aqui parte de configurações, você tem como alterar sistema, apresentação, aspecto, parte de mapas, parte de trajetos, o computador de viagem, ele te dá a velocidade, velocidade máxima, tempo em movimento, duração médio, tempo parado, é um computadorzinho de viagem, aqui a câmera, ele vai, essa daqui é a câmera dele, tá, essa é a parte da câmera 3, da câmera, o registro de elevação, que ele te dá a elevação atual, qual que é o total de subida, e tudo mais, a vista 3D, isso se você tiver no cartãozinho o mapa 3D, aí já dá para você visualizar isso, a visualização das fotos, foram as fotos que eu tirei aqui, né, do, aqui ele está dando o zoom, deixa eu tirar o zoom aqui, e aqui você consegue andar pelas fotos, aqui são algumas fotos que já vem pelo próprio, no próprio GPS, que é a foto da Garmin lá nos Estados Unidos, prédio bem bacana por sinal, aqui, volta, parte de geocaching, alterar perfil que eu já mostrei, gestor de pontos de passagem, planilha de rotas, gestor de trajeto, alarmes de proximidade, rotas ativas, cálculo de área, muita gente me pergunta isso, como faz para calcular a área, tem um ícone direto aí, aí ele pede para você, aperta no botão iniciar, você vai fazer o, vai circular a área que você pretende fazer o cálculo, a hora que você começar, você dá iniciar, a hora que você chegar no ponto final, você dá calcular, ele vai te dar o tamanho da área, no caso aqui, para a gente, como não sair do lugar, ele deu área zero, e aí aqui você pode mudar a unidade, por exemplo, para metros quadrados, né, ele já te dá aqui o cálculo da área em metros quadrados, ou quilômetros quadrados, e assim por diante, ele tem também, tábua de marés, né, parte de caça e pesca, qual que é o melhor dia, né, com relação a, justamente a, a parte de, de maré, maré alta, maré baixa, né, ele te diz se o dia é bom, se não é, conforme o calendário, o sol e lua, qual que é o, nascer do sol, pôr da lua, nascer da lua, pôr da lua, né, daí já está tudo na memória dele, tem um calendário normal aqui, né, você pode colocar atividades, pontos de passagem, avistar e seguir, a parte de satélite, vai te mostrar quantos satélites ele já pegou, qual que é a posição, e a precisão, a gente mostra aqui a precisão, eu estou dentro do, dentro do escritório, ou seja, uma precisão pequena, justamente porque eu não tenho avisada com o céu por completo, mas a gente dá essas informações também, e aqui a parte do mapa, ele está me mostrando exatamente o mapa que está no cartãozinho de memória, que é o mapa terrestre, tá, então aqui você consegue visualizar, tá, toda a parte do mapa, ele vai funcionar como um GPS automotivo, né, onde você tem aqui pontos de interesse, eu posso também, aqui na tela inicial, deixa eu voltar aqui, já colocado, vou colocar para onde, descobertas recentes, pontos de passagem, fotos, por exemplo, eu tirei uma foto, ele já marcou a posição, posso voltar para aquele local, trajetos, coordenadas, endereços, cruzamentos, cidades, ou algum ponto específico, como um comércio, um shopping, ou um restaurante, ou um posto de gasolina, e assim por diante. Em geral, o que o pessoal faz como automotivo, ele funciona como GPS automotivo, eu vou simular uma rota aqui para vocês darem uma olhada como é que funciona. Então, para onde, eu vou colocar aqui, descobertas recentes, que eu já tinha introduzido com endereço, ele vai me mostrar aqui o endereço, né, nesse pino de cabeça vermelha, aí basta dar IR, ele vai fazer o cálculo da rota, e aqui eu vou fazer uma simulação para vocês verem como que é a condução dele, como se você estivesse no seu veículo, tá? Exatamente como um GPS normal, a única coisa é que ele, sem o suporte automotivo, ele não te dá a condução por voz, ou seja, vira direita, vira esquerda, dá um bip sonoro, e mostra na tela exatamente aonde você tem que manter a esquerda, na Avenida Afonso Tunay, para a zona oeste. Então, ele vai te mostrando aí, essa condução, de como deve ser feita, né, aqui eu deixei ele no sentido horizontal, ou ele faz também tudo isso no sistema vertical. Então, se você tiver esse suporte que vai aqui, ele prende, uma garra que prende ele, com ventosa no para-brisa do carro. No suporte automotivo, ele é ligado no 12V do carro, aonde vai alimentando. Então, você não tem que se preocupar com essa, com essa, com a carga da bateria. A não ser que você tenha um suporte universal, aí sim você tem que ter um carregador, que seja mini USB, e ligar nele, ou então, utilizar a própria bateria dele. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui, então, é o GPS Montana 650, disponível aqui na nnbrasil.com.br